Bom dia, gente! Como vão vocês? Tudo bem? Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal, né, pessoal? Estamos numa sexta-feira, é sexto. Hoje, aqui na minha casa, é um dia bem feliz, bem alegre, né? Como eu falei pra vocês ontem, eu estou com a minha neta do meio, Maria Clara, completando 15 primaveras, né, gente? Que idade linda, né? Ô, meu Deus, eu acho muito linda essa idade, é a idade onde a adolescente, né, tá deixando de ser adolescente para virar adulta, né? É um novo ciclo da vida da minha neta, não é? E que Deus abençoe muito, muito minha neta, que ela, nesse novo ciclo, né, que se inicia hoje na vida dela, ela seja muito, muito feliz e que ela continue sendo essa menina maravilhosa que ela é, né? E que Deus sempre segure nas mãos dela, encaminhe ela para o caminho do bem. Só é o que eu peço. E que ela tenha muita saúde e viva com muita alegria junto de todos nós. É isso que eu desejo do fundo do meu coração à minha neta, Maria Clara. Deus abençoe grandemente a vida da minha netinha. Vamos lá, né, gente? Nem só de festa nós vivemos, infelizmente, né? Vamos trabalhar. Temos que trabalhar para poder a gente correr atrás dos nossos objetivos, né, pessoal? Então vamos lá. Hoje eu vou falar da volta da dona Rúbia à Friburgo, né, gente? Ontem ela postou um vídeo onde ela mostrava que tinha chegado já lá na casinha dela, né? Na casa onde tudo começou, onde o canal dela começou, onde ela começou a fazer sucesso, onde o personagem de dona Rúbia foi criado, né, pela Pathy. Porque é um personagem, né, gente? Isso aí não adianta ninguém dizer que não é, porque é. Dona Rúbia é um personagem, sim. Ela nem o nome dela é este, né, gente? É um nome artístico, vamos falar assim, né? Um pseudônimo, como as pessoas falam. Mas que deu certo, né? E ela chegou, a mudança não chegou ainda, parece que ia atrasar um pouco, porque o motorista do caminhão tinha, como é que fala, pego um congestionamento, né, na rodovia, assim, dona Rúbia falou. Então, ela ia atrasar um pouco, né? Mas a Pathy, eu fiquei observando lá na casa, né, gente? A Pathy deixou um monte de móveis, né? Agora eu fico achando interessante. A Pathy deixou alguns móveis que, na minha opinião, ao meu ver, até, como é que fala? Seria bom, né? Assim, ia ser útil pra ela no apartamento, porque a Pathy tá num apartamento muito bom, mas tirando a cozinha e o quarto do Guilherme, o restante do apartamento não tem mais nada. Simplesmente nada. Todo vazio. Então, é meio estranho, né? A pessoa ir pra um apartamento tão bom. Tudo bem que não é dela, é alugado, mas se ela alugou, porque tem dinheiro pra pagar, né, gente? E, infelizmente, o apartamento tá ali, vazio, vazio. É porque, gente, olha, tem pessoas, não sei, e a Pathy, vocês sabem como ela é, né? Ela gosta mesmo de tudo bom, ela gosta de ter uma vida de conforto, mas eu acho assim, a gente tem que ter, é, a gente tem que ter um senso crítico. Por que que eu tô falando isso, né? Porque você quer adiantar, adianta um apartamento tão bom, sem move nenhum. Eu, no lugar da Pathy, alugaria um apartamento mais simples. Gente, tem apartamentozinho simples aí, mais barato, legal. Tenho certeza que lá em Friburgo também tem, não é verdade? E ela sobraria um dinheiro pra ela comprar, pelo menos o essencial dentro de uma casa, né? Porque, tirando a cozinha, como eu já falei, que tá mais ou menos equipada e o quarto do Guilherme, as meninas não têm cama, ela não tem cama, não, as meninas não têm guarda-roupas, ela também não tem, é tudo guardado em caixas, em sacos, né? É, 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 cada um, assim, pensa de uma forma. O meu pensamento é bem diferente, eu acho que a coisa mais simples, mais barata, tem como a gente ter condições de suprir um outro lado que esteja faltando, eu penso assim. Mas nem todo mundo pensa igual, né, gente? Ela prefere ficar num apartamento chique, mesmo que seja vazio, dormindo no chão, nos colchões, porque é o que tá acontecendo. E ela deixou uma cama lá, Dona Rúbia mostrou uma cama, inclusive, Dona Rúbia disse que ia consertar a cama, uma cama até boa. Eu me lembro daquela cama, acho que aquela cama era de Dona Rúbia, na época que Dona Rúbia ainda morava lá, e aquela cama parece ser uma cama boa, gente, é só pegar aquele laço da cama, mandar ajeitar, se tiver alguma coisa ali também, é, que não esteja bem, mandar consertar, gente, é uma cama, né? Então eu acho bem melhor você dormir em uma cama, mesmo que seja uma cama antiga, aquela cama não é feia, tá, gente? Eu não acho feia, não, achar ela é uma cama até bonita, precisa de trato, precisa de cuidados, né? Há dormir no chão, mas parece que a Pátria prefere dormir no chão, deve estar querendo comprar aquelas camas king size box, da máscara que tiver, porque ela só compra assim. Então ela prefere não levar a cama, dormir no chão, para comprar o que ela quer. As filhas a mesma coisa, as meninas moravam lá no Solaris, tinha as camas delas, ou velhas, ou nova, mas tinha, dormiam nas caminhas delas, né? Aí agora não, agora as meninas estão dormindo no chão também, porque ela deixou tudo lá no Solaris, ela quer tudo novo, tá? Vai saber, né? Só quem sabe, onde o cinto aperta é elas mesmo, né? Acredito que, né? Acredito não. Com Dona Rúbia, o Canal Clarear, eu tenho para mim, né? Que o lucro do Canal Clarear é dividido entre Dona Rúbia e a Pátria. Acho que a Pátria está esperando aí entrar um bom dinheiro aí na conta do Canal Clarear, para que ela possa pegar uma parte desse dinheiro e comprar os móveis novos, para ela e para as filhas, porque o quarto dela não tem nada, das filhas não tem nada, na sala também não tem nada, não sei se está com a televisão, se botou na sala, botou no quarto, pelo menos a televisão acredito que ela tenha levado. Eu sei que é um vazio só o apartamento da Pátria, né? E Dona Rúbia também está agora na Casa do Solaris, onde tudo começou, também sem nada por enquanto, mas Dona Rúbia está chegando aí a mudança dela, apesar, gente, que Dona Rúbia também não tem grandes coisas, porque de tanto mudar, muda para lá, muda para cá, os móveis acabam. Os móveis vão acabando sim, não tem quem não acabe. A não ser quando você faz uma mudança e você chega num lugar onde você compra tudo planejado, não é? E compra tudo novo. Mas muda para uma casa, é, aqueles mesmos móveis. Vai para outra casa, os mesmos móveis. Os móveis da Dona Rúbia não deve estar legal, não. Pouca coisa ali deve se aproveitar, mas é o que ela tem, né? Como eu falei ontem na resenha que eu fiz ontem sobre Dona Rúbia, Dona Rúbia ganhou tanto do dinheiro e nada tem. Nem móveis bons, conforto nenhum, não tem uma casa boa. Essa casa do Solaris, com a Pátria que estava reformando, mas é uma reforma que nunca tem fim. E é uma casa ali, Solaris, que eu nunca entendo aquela casa, tá? É uma casa que a gente não sabe onde é sala, onde é quarto, onde é nada, sabe? É aquele emaranhado. É uma casa, como é que eu posso falar? Que foi construída de pedacinho. Um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Então, não teve um planejamento daquela casa. Por isso que aquela casa é cheia de infiltrações, cheia de vazamentos, porque nunca chamaram um profissional para poder realmente, né, fazer uma planta ali daquela casa. Um engenheiro para dizer, olha, isso aqui não pode, aqui pode, isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Gente, dinheiro, eles têm para isso. Não sei porque não fazem. Prefere ficar fazendo gambiarras, porque ali naquela casa do Solaris é tudo gambiarras que fizeram ali. Vocês viram quando a Ana Rubia mostrou lá um móvel todo inchado de tanta água? Aquilo ali, gente, como ela mesmo falou, foi porque fizeram a encarnação totalmente errada. Por quê? Não foi, com certeza, feita por um profissional, porque um profissional não vai fazer uma besteiragem daquela, né? Então, o povo que tem dinheiro, mas não sabe usufruir do dinheiro, não sabe investir o dinheiro nas coisas corretas. Você veja que a irmã da Ana Rubia, a Lene, eu falei ontem, vou tornar a falar hoje, fez a reforma da casa dela, ficou belíssima. Vocês veem a Lene falar de alguma coisa que fez errado? Vocês veem a Lene dizer, ah, aqui tá com vazamento, aqui tá tudo molhado? A gente não vê, né? Porque com certeza ela deve ter chamado aí para fazer aquela reforma, bons profissionais, né, gente? Porque ficam voltando curiosos para economizar, para pagar mais barato, que não são profissionais no ramo e ficam simplesmente fazendo gambiarras, dando um jeitinho ali, outro jeitinho aqui e a casa do Solar está ali, aquela bagaceira. Tem lugares ali, como a cozinha, por exemplo, dá até para se ajeitar. Aquela área gourmet também, não sei se tem vazamento ali, mas a pai disse que aquela casa é cheia de vazamento, cheia de umidade. Não é à toa que ela quis, na primeira oportunidade, vazar novamente de lá, né? Vazou a primeira vez quando foi para São Paulo, não deu certo, ostentou demais, gastou demais, não pôde manter o padrão à altura que ela tanto queria. Aí voltou com o rabinho entre as pernas para o Solar. Aí agora teve essa oportunidade da mãe querer voltar para o Rio, então o que ela fez? Voou logo fora para um apartamento, mesmo alugado, mas um apartamento bem confortável, né? Para poder, mesmo que não tenha móvel nenhum, mas está num apartamento chique. E Dona Rúbia está ali no Solar e sabe-se, Deus, até quando, tá, gente? Porque eu não tenho muita confiança que Dona Rúbia vai ficar ali, não. No Solar não. Porque daqui a pouco o Tonho ou apronta alguma coisa, que não é difícil de acontecer isso, vocês sabem muito bem, ou, segundo ela, né? Diz que Tonho arrumou um emprego em uma outra cidade, com certeza ela não vai deixar o Tonho sozinho, por hipótese alguma, quem quiser que acredite, porque eu não acredito, como ela falou, né? Lá em Jacareí, que o Tonho estava vendo emprego e que ia ser em outra cidade, se o Tonho não pudesse vir para casa nos finais de semana ela iria encontrar com ele, isso nunca, gente. Mas nunca isso vai acontecer. Eu não acredito nisso não, tá? Ou Tonho arruma um emprego e ela vai junto com ele morar em outra cidade, veja o que eu estou falando. Vamos aguardar, mas não está difícil de acontecer isso, tá? Como aconteceu já da outra vez, ele vai sair nas carreiras. Ou ela deve, como eu estou também um pouco desconfiada, né? Que ela queira fazer um tratamento, né? Colocar o Tonho numa clínica, internar o Tonho numa clínica para ver se ele consegue, né? Desintoxicar, fazer um tratamento contra a dependência química dele. Ou isso, ou ele vai trabalhar realmente e ela vai junto com ele, porque jamais, em tempo algum, Dona Rúbia deixará o Tonho sozinho em outra cidade. Ela não deixava o Tonho na mesma rua onde ela morava trabalhar e imagina em outra cidade, gente. Isso aí não tem lógica. Ninguém acredita numa coisa dessa, viu, Dona Rúbia? Inventa outra, porque essa não dá, não dá para acreditar que a senhora vai deixar o Tonho em outra cidade, trabalhando tranquilamente e a senhora vai ficar aí no Solaris, aguardando para que ele volte, se tiver tempo para lhe visitar. Mas é nunca que isso vai acontecer. Mas vamos aguardar, não é, gente? As cenas dessa novela aí, da mudança da Dona Rúbia. Pelo menos eles já estão em Friburgo, graças a Deus, chegaram em segurança, né? Os dois estão bem, teve alguns contratempos na estrada, mas nada muito sério, estão todos dois muito bem. Inclusive, veio o Tonho ontem, quando chegou, foi ver a mãe dele, foi pegar uma jantinha, né? Que ele não tem nada em casa ainda. E foi pegar uns colchão, umas coisas para dormirem lá do Solaris, que nada tem ali, a não ser uma cama quebrada, né, gente? E tem umas mesas que a Paty deixou. Agora a Paty não tem mesa nenhuma e não levou nenhuma mesa, né, gente? Não entendo. Tudo novo ela quer. Armários, né? Também ficou armários. Então, Dona Rúbia vai ver lá como é que é a jeito. Dona Rúbia é bem jeitosa, na realidade, né? Os móveis dela, como eu falei, não são novos, porque de tanta mudança já se acabaram muito, estragaram bastante, mas ela quando chegar lá, a mudança, com certeza, ela vai arrumar de uma forma que fique bom, para que ela e o Tonho sintam-se confortáveis, né, gente? Assim, espero, porque aquela casa ali, quando chegar o inverno, aí eu quero ver como é que vai ser, porque o inverno ali, o Paty falava sempre que era horrível com os vazamentos que tem naquela casa e que ninguém nunca conseguiu ajeitar aquele vazamento. Por quê? Porque nunca chama um profissional. Se chamasse um profissional, iam gastar um pouco, mas iriam, mas iria ficar um serviço perfeito como deve ser. Mas vamos ver se Dona Rúbia, estando lá, se é que ela vai ficar lá muito tempo, que eu não acredito, aí manda ajeitar ali aquela casa, né, que uma hora é dela, outra hora é da parte, ninguém sabe aquilo ali que foi que se sucedeu naquela transação daquela casa. Mas vamos para frente e esperar as cenas dos próximos capítulos da volta da Dona Rúbia para a cidade de Friburgo e para a sua casa no Solares, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, quem gostou, dê o like, quem não gostou, não dê dislike, que é a mesma coisa, like e dislike, tanto faz você dar um like e um dislike, você está me ajudando da mesma forma, assim minha amiga me falou. Então, não dê dislike, dê like, porque não adianta dar dislike. Então, dê o like, compartilhem, tá? Comentem o que vocês acham aí dessa mudança da Dona Rúbia para Friburgo. Se vocês pensam como eu, que essa mudança não vai durar muito tempo, eu ainda acho que ela vaza da Lídia de Solares rápido, vai acontecer alguma coisa e ela vai ter que se mudar, vocês vão ver uma coisa. Mas é isso, gente, dê aí a opinião de vocês, até o próximo vídeo, beijos e até a próxima. Tchau.